Olá, senhoras e senhores! Bom dia, galera! ... Boa noite! Alegria, supermercado, supermercado, cabelo frio, magia de bebê maracos. Aê, 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 dá uma boa. Conecta, dá uma boa, confio, dá uma boa. Chega. Alegria, supermercado, 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 cabelo frio, magia de bebê maracos. Alegria, supermercado, supermercado, cabelo frio, magia de bebê maracos, cabelo frio, magia de bebê maracos, cabelo frio, magia de bebê maracos. Cacau de teoresta, cabelo frio, magia de bebê maracos. Cacau de teoresta, cabelo frio, magia de bebê maracos. Cacau de teoresta. Ai, vovó, chorou, chorou. O que é a Times Cais? O que é que faz a Tesla? Todo mundo. Para lá. Vai lá atrás, com a Mbota. A Mbota não vai dominar. Fica todo mundo sabe, amante. Fica todo mundo sabe. Foda-se, meu amigo. Cid a Tadine. Diga o Crenhinha, tem a Tadine. Então vai lá atrás, com o homem e volta. Deixa eu só dar coca. Esqueci, Cais... Papai se vê, mamãe. Se vê. Se tira. Vai lá até o pão e volta. Vai lá até o pão e volta. Vai lá até o pão e volta. Vai lá até o pão. Ouviu? Vai lá até o pão e vem. Então, pega o pão. O pão e volta aqui. Tem que ter cuidado com o pão. Mas não tem. Mas não tem sistema. Papai se vê. Vai lá e volta. Ouviu? Vai lá e volta. Pega o pão e volta. Pega o pão e volta. Então, pega o pão e volta. Eu faço um pouquinho de arroz. Não tem mais arroz. Não tem mais arroz. Então. Está muito estranho. E vamos lá. Nós temos aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.